Bom dia pessoal, passando aqui na semana para desejar um bom dia para vocês. Estou aqui olhando as minhas prantinhas, quero mostrar para vocês essas prantinhas que eu plantei na semana passada. Estava falando com vocês, as sementinhas do quiabo e a do machinche. Olha como que ela já desenvolveu. Eu estive aqui limpando para poder não nascer o mato, porque a diferença da horta, gente, em vaso, é que quando vai nascer no mato e no vaso, você vai tirando o mato logo e no terreno não. Você tem que estar capinando uma vez por semana. Eu já capinei, já coloquei terra em volta das sementes e agora estou regando. Porque se não molhar, gente, não vinga. Não vinga a prantinha. Tem gente que fala assim, ah, Ju, eu plantei e a semente não nasce. Gente, a semente para ela nascer quando você planta, você tem que estar molhando ela de duas a três vezes por dia. E depois que a prantinha nasceu, você tem que estar regando duas vezes por dia. Senão não nasce. Se você plantar, jogar ela lá na terra e não regar, ela não vai desenvolver. Como vocês estão vendo aqui, está com uma semana. Essas sementinhas que eu plantei, já germinou todas. Essas aqui eu plantei por semente. Essas aqui foram aquelas mudinhas que eu plantei e que eu mostrei para vocês. Está vendo? Todas já nasceram, pessoal. Estava com saudade de vocês. Por isso eu estou aqui gravando mais esse vídeo para vocês nesta manhã. Vou estar mostrando algumas coisinhas aqui na horta para vocês aqui hoje, está bom? Aqui, ó. Essas sementes, esse machinche, foi aquelas que eu plantei do próprio machinche, né? Que eu escrevi aqui e falei com vocês, está vendo? E essas daqui foram aquelas que eu trouxe mudinha. Mas olha como que cresceu o quiabo, gente. Rapidinho. Mas estou molhando, está vendo? Uma de manhãzinha tem que estar molhando. Hoje eu até vi um pouquinho mais tarde. Mas eu molho de manhã, bem cedinho. E de tarde, ela vai poder estar desenvolvendo, gente. Senão, ela não desenvolve. Como vocês podem ver, as plantações, Quero mostrar para vocês quantos melões novos nasceram aqui, ó. Está vendo, gente? Tem bastante melão agora. Nasceu um monte, ó. Por dentro dos pés. E a horta está ficando assim, gente. Aqui no terreno, ó. Machinche tem muito machinche. Eu tenho colhido bastante machinche, ó. Vocês podem ver por dentro dos pés. Está cheio de machinche, ó. Ainda tem bastante. Aqui são as mudas novas que estão nascendo, ó. Do quiabo que eu plantei por aqui, ó. E essas mudinhas aqui, eu plantei um pouquinho mais à frente. Vocês estão vendo? Aquelas já estão bem maiorzinhas, entendeu? E assim vai desenvolvendo a horta, gente. Eu queria estar mostrando para vocês aqui. Ontem eu fiz uma colheita, só que eu não gravei. Porque estava um pouco de sol. Aí eu não estive gravando. Mas quero mostrar aqui para vocês, ó. Esse pezinho de pepino que eu prontei aqui na cerca, ó. Está vendo? Como ele já está dando aqui espinduradinho. Olha como tem machinche, gente. Por dentro dos pés. Tem muito machinche. Uma coisa que dá fácil. Está cheio de melancia, gente. Essa melancia aqui é aquela melancia sem semente. Estou curiosa para ela amadurecer logo, porque eu nunca colhei melancia sem semente. Sendo que eu pontei aquela com semente. E essa é aquela sem semente. Ali por dentro dos pés está cheio de melanciazinhas. Estão lindas, gente. Olha os coentos aqui como estão grandes. Eu vou estar molhando aqui agora para o restinho da horta. E vou ficando por aqui. Tá bom, meus amores? Que o Pai do Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. Nesse dia, viu? Que o Senhor possa... Sondar o coração de cada um. E aquilo que vocês precisam nessa manhã, Ele possa estar concedendo a cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Um beijão para todos. Tchau. 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 Tchau.